Está chegando uma nova informação para você. Sabe o caso Murakami? Aquele policial que foi com a namorada para um ponto turístico em Mogi das Cruzes, foi abordado por bandidos. Desde o começo o delegado dizia, olha, não são dois, tem mais gente envolvida. A polícia já tinha prendido dois que mataram o tenente da polícia militar de 29 anos, Felipe Murakami. Ele foi sequestrado e morto por criminosos durante um passeio com a namorada na Grande São Paulo. Atenção, os dois presos foram esse aqui com esse corte de cabelo diferente aqui, com esse penteado e esse outro aqui. Dois presos, né? Atenção, porque o repórter Fagner Coelho está na delegacia. Tem novas informações porque a polícia acaba de identificar outros dois suspeitos de participação neste crime. Quem são eles? Temos as fotos para mostrar a polícia rachando esse caso, finalizando essa investigação. Alô, Fagner, você? De volta, Gotino, aqui direto da delegacia de Mogi das Cruzes, para conversar com o delegado Rubem José Ângelo, porque eu já tenho a identificação desses outros dois suspeitos. São Vinícius Guedes e Wesley Henrique. E esses dois tiveram um papel bem definido. Na verdade, todos esses quatro tiveram uma atuação bem definida e isso a polícia conseguiu desvendar. É por isso que eu pergunto ao senhor, doutor, boa tarde, agora, ao vivo, direto para o Balanço Geral. Qual foi a participação do Wesley, por exemplo? Boa tarde, boa tarde a todos. A participação do Wesley foi fundamental neste crime. Ele foi o atirador. Ele foi quem executou friamente a pessoa de Felipe, bem como atirou na cabeça da vítima Adriana. Ele, juntamente com o Oziel, foram os principais executores deste crime. Inclusive, o Oziel, que foi preso anteriormente, os objetos subtraídos, que são os aparelhos de telefone celulares das vítimas, bem como a arma do policial, ficou em sua posse. E agora, este caso está desvendado, este mistério. A participação dos quatro e este caso está encerrado. As investigações prosseguem com a finalidade de nós prendermos estes dois foragidos, que é o Wesley e esse Vinícius Guedes. E há pouco a gente estava comentando sobre isso, a importância de se divulgar as fotos, as imagens desses suspeitos, porque já estão identificados. E agora, com a audiência do Balanço Geral, certamente, quem puder colaborar, liga para qual número? Exatamente. Qualquer informação desses dois foragidos, latrocidas, roubadores, pode ser dada através do telefone 181 do Disque Denúncia ou o telefone da Delegacia de Homicídios, que é o 4721 1221. O senhor falou da participação do Wesley, mas tem dois Vinícius. O primeiro, por assim dizer, o Vinícius Aparecido, que já foi preso logo no começo da semana. E agora tem outro Vinícius também. Qual foi a participação dele? Exatamente. Nós temos o primeiro Vinícius, que nós chamamos de Vinícius Piloto, porque ele conduziu o veículo Renault Logan Preto de Itacoa até o Pico do Urubu, em Mogi das Cruzes. Ele foi o piloto. Ele trouxe todos os roubadores até o local. E tem um outro Vinícius agora, que surgiu no curso das investigações, que esse Vinícius é o executor. Ele auxilia materialmente todos os roubadores. Tá bom. Muito obrigado, delegado Rubem José Ângelo. Então, Gotino, todo mundo que tá acompanhando aí o Balanço Geral, caso desvendado. Foi, de fato, um latrocínio contra o tenente. Esse latrocínio tentado contra a namorada, porque ela também acabou se ferindo, mas felizmente sobreviveu. Gotino? Esse é o caso da moça que levou um tiro e a bala ficou cravada na cabeça dela, e ela só foi perceber depois. Sentiu dor, foi ao hospital, e ela deu uma entrevista exclusiva pra gente. Põe a foto. Vamos mostrar de novo aqui, rapidinho. Ô, Rogerinho, ó. Vinícius Guedes e Wesley. Os dois estão foragidos. Esses dois, olha só, cabelo preto com azul, cabelo preto com azul. Os dois que participaram do crime pintaram o cabelo da mesma cor. E aqui os dois que estão foragidos. Agora, repara, jovens, todos eles jovens, que podiam estar enfrentando aí a vida, trabalhando, estudando, buscando um lugar ao sol, foram pro mundo do crime. Dois estão presos. Os outros estão foragidos. Mas logo, logo estarão presos, porque esse delegado aí, esse é ponta firme e vai pra cima, é um dos principais delegados da polícia aqui de São Paulo.